E essa já é a luminária gamer da WayStore, a luminária perfeita para dar um up no seu setup. Conta com diversos modelos aí pra você escolher, além de frete grátis para todo o Brasil. Modelos de Xbox, Playstation, IPC e muito mais. E também você pode escolher modelos de 7 a 16 cores. E além do mais, se você adicionar o cupom MAXPLAY10 na hora da sua compra, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então corre lá e garanta. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Maxplay Games. Quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, você tem um Playstation 3 aí desbloqueado e ainda não sabe pra que serve a ferramenta Multiman, como fazer a instalação dela e como configurá-la. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os passos pra você obter essa ferramenta com total êxito aí no seu console. Então bora lá pro vídeo e vá. Beleza galera, já estou aqui na tela do meu Playstation 3. Lembrando que eu estou na CFW Evil Net. Mas esse procedimento que eu vou trazer aqui pra vocês serve tanto para RAM quanto CFW. Então se liga no vídeo aí pra não perder nenhum passo. Como eu já falei pra vocês, você já tem um Playstation 3 aí desbloqueado em RAM ou CFW e ainda não sabe pra que que serve o Multiman, como instalar e como fazer algumas configuraçõezinhas lá dentro que são bem importantes, tá? Então eu vou mostrar pra vocês detalhadamente aqui nesse vídeo como fazer todos esses procedimentos. Lembrando, link para download do Multiman vai estar no primeiro comentário fixado. A versão que eu vou disponibilizar pra vocês não é a última. Se não me engano, não é a última. Mas é a versão que dá menos conflito, a mais confiável que eu mais utilizo. Também foi recomendada aí pelo Kiko Video Aulas. Ele que me recomendou, falou Então eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo detalhadamente de instalação sem erro nenhum. Então lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações pra ficar ligado aí nas novidades do canal, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, eu estou utilizando a CFW como eu já comentei com vocês. Mas se você que está utilizando o RAM, vai funcionar da mesma forma, tá? Então vamos lá. Primeiramente, você vai baixar o arquivo aí e vai colocar na raiz do seu pendrive ou você pode fazer o envio do arquivo também via FTP se você tiver o Webman. Porque se você não tiver o Webman, não vai dar pra enviar via FTP porque você precisa ou do Webman ou do Multiman pra fazer esse procedimento, beleza? Então vamos lá. Eu já coloquei o meu Multiman na raiz do meu pendrive, né? Pluguei na porta USB mais à direita do meu Playstation 3 e vamos para o procedimento. Primeiramente, você vai vir aqui no CFW em Gerenciamento de Pacotes for PlayStation RAM aí vai ser Package Manager, né? Vamos em Instalar Arquivos de Pacotes Package Files pra quem está no RAM, tá? E quem está no RAM vai em Standard no caso, quem está no CFW vai em Pasta Padrão, beleza? E aqui vamos ter o Multiman 4.85 Base, certo? Você vai clicar aqui no Multiman pra fazer a instalação Se no CFW der erro, é porque tem que ativar o DevonBlind mas não deu. Tanto no RAM quanto no CFW é só você clicar aqui pra fazer a instalação, beleza? Ele vai instalar essa Homebrew. Lembrando, se você estiver utilizando o RAM tem que estar com o RAM ativo, tá? Senão não vai funcionar. Vamos pressionar o bolo aqui e já vamos localizá-lo aqui, ó E aqui está o Multiman, beleza? Galera, é o seguinte, se você tem o Webman, como é o meu caso, né? No CFW é praticamente impossível de dar tela preta, dar conflito, tá? E como eu já falei, essa versão do Multiman, ela não dá conflito, certo? Então dá uma verificadinha no seu Webman aí, caso você esteja utilizando o RAM mas se der alguma telinha preta, alguma coisa, pode ser que ele esteja dando conflito com o Multiman com o Webman, por algum problema no Webman porque esse Multiman aqui não dá conflito, beleza? Então, vamos entrar aqui no Multiman Multiman, né? Vamos entrando aqui e agora vamos aqui fazer alguns procedimentzinhos que eu recomendo que vocês façam, tá? E é o seguinte, galera Pra que serve o Multiman? Cara, o Multiman serve pra muitas coisas Ó, a primeira vez que vocês entrarem vai prestar essa tela aqui pra vocês, tá? Pode ser que dê um errinho, é totalmente comum, tá? Vamos aguardar aqui, então Primeiro eu já explico pra vocês pra que serve o Multiman, tá? Vamos esperar ele iniciar aqui, ó E aqui ele está instalando o Multiman no HD interno do seu Playstation 3, tá? Vamos aguardar um momentinho Ele vai dar essa mensagem novamente Isso aqui não é um erro, isso é uma mensagem de informação, tá? Aplicando o tema Standard E pronto, seu Multiman já está instalado no sistema do seu Playstation 3, tá? Vou aumentar um pouquinho o volume aqui do Playstation 3 Ele está carregando aqui Vamos aguardar um momentinho E pronto, quando entrar ele vai entrar nessa tela aqui pra vocês, tá? Que aqui é a aba de jogos Beleza Vamos começar por aqui já Tirando algumas dúvidas Galera, muitos falam assim, Max Eu tenho vários jogos aqui na minha XMB Mas quando eu entro no Multiman eles não estão lá Galera, o Multiman ele só vai aparecer jogos em formato ISO Formato, formato pasta e disco Se você colocou um jogo ali no leitor do seu console ele vai aparecer aqui, tá? Jogos em PKG Que são aqueles jogos que ficam lá na XMB do seu console Realmente não aparecem aqui Vou dar um exemplo pra vocês Vou pressionar o botão PS Reparem aqui os jogos que eu tenho na minha XMB Vamos lá Vamos ver se vai aparecer Temos aqui o Apollo Save Tools Capitão Comando Crash PES 2022 GTA V WWE 2K17 E aqui não temos nenhum Nenhum deles Porque esses jogos que eu tenho aqui São jogos em formato ISO e formato pasta Certo? Então eu tenho GTA sim também É outra versão do GTA Formato pasta Mas aqueles jogos que eu estava lá não apareceram aqui Por quê? Porque os jogos que aparecem aqui são ISO e formato pasta Também se for um disco, como eu já falei, vai aparecer aqui, tá? Uma coisinha, vamos rapidinho aqui fazer Percebimos aqui Então vocês já entenderam, né? Os jogos que aparecem aqui no Multiman e no Webman também, tá? Já vou avisando vocês Tanto no Multiman quanto no Webman São ISO Formato pasta Disco Aí tem logicamente, né? Os jogos de Playstation 1 Que vai aparecer aqui PSP, ó Pode ver que eu tenho jogos de PSP Jogos de Playstation 1 Playstation 2 Aparecem aqui também Se for em ISO, no caso, né? Se for em ISO dos arquivos Ou BIM também Se você utiliza CFW aí Vai aparecer ali, tá? Vamos aqui Primeiramente, galera Vamos lá Vocês vão estar aqui nessa tela Aba Game Vamos vindo aqui pra esquerda Até a aba de Configurações Aqui em Settings, né? E vamos descer aqui em Interface Language Vamos aqui Vamos procurar o idioma português, tá? Descendo aqui até encontrar o idioma português BR Vai ter um português normal Mas você seleciona português BR, tá? Selecionamos português BR Vejam que já mudou o idioma aqui, tá? Primeiramente, eu vou descer aqui Só vou desligar uma musiquinha Que ele tem uma música aqui O último, ele tem uma música, tá? Então você procura aí Que é o sons do tema Eu vou desativar Perfeito Desativei aqui Agora eu vou explicar algumas coisas pra vocês, tá? Vamos lá Pro começo Aqui você vai ter as informações do seu sistema, tá? Tem endereço de IP e outras coisas Interface do... Idioma da interface A gente já mudou pro português do Brasil, tá? Eu já vou mostrar cada casinha aqui pra vocês Certinho Limpar dados de cache Elimina dados de cache do título selecionado, tá? Você vai excluir o jogo Vai fazer a limpeza E vamos lá pro que interessa, tá? Serviço FTP Você quer enviar arquivos do seu celular Do seu PC e pro seu Playstation 3 Isso daqui precisa estar ativo, tá? Então no caso Se o seu está aqui Ativar por 4 minutos Ou desativado Você vem e ativa No timeout Porque assim ele vai estar ativo Sempre que você Ligar o Playstation 3 Digamos assim Você ligou o Playstation 3 Por exemplo Se o seu utiliza RAM E ativou o RAM Pronto Você já pode enviar os arquivos Ah Max, mas eu preciso entrar no Multiman Não Não precisa Tendo isso aqui ativo Você não precisa entrar no Multiman Bom É que eu sempre tive o Webman Então geralmente eu não entro Mas Por garantia Você pode entrar sim no Multiman Por garantia Entra no Multiman Se você não tiver o Webman Como eu tenho o Webman Eu não entro Mas Se você tiver instalado só o Multiman Entra aqui No Multiman Deixa assim nessa tela Qualquer tela aqui Que você vai conseguir fazer O envio dos arquivos, tá? Aqui temos Servidores de rede Também Conectar o sistema Playstation 3 A outro Playstation 3 Aí fica a seu critério Mas Não recomendo Ainda mais se você estiver Utilizando o CFW Tá? Permitir acesso remoto Deixa incompleto Método para instalar Pacotes de arquivo Deixa em padrão, tá? Faísca da XMB Automático Aí você escolhe, tá? O que é faísca da XMB? Olha lá no fundo Tá vendo que tem umas luzinhas pingando? Vou mudar Viu que mudou? Gotas de chuva Desativar Automático Eu deixando o automático, tá? Poster de jogo XMB Você deixa ativado Capas de jogo XMB Você deixa ativado Cor do menu lateral Padrão Você pode escolher a cor que você quer Tá? Aí você, ó Veja aqui que mudou, né? Lateral Eu vou deixar padrão mesmo Cor top media bar TMP Aqui você também pode escolher qualquer cor, tá? É que eu não mexo muito nisso não Tá? Eu deixo sempre o padrão Nessa parte aqui Trocar ícone do jogo XMB Deixa desativado Caixa de informação XMB Deixa ativado Código PIN Não mexe Nível de controle parental Não mexe Controle de função Deixa do jeito que tá Acesso ao gerenciador de arquivos Se o de vocês estiver desativado Ativa isso daqui, tá? Isso aqui é muito importante Trocar skins analógico MMOs Deixa desativado Alinalizar jogos Da USB Deixa automático Pesquisar aplicação Ender Homebrew Sim Pesquisar por AVCD Blu-ray Não Deixa não Aqui mostrar conteúdo AVCD Também não Media XMB Não Deixa tudo não Isso aqui que eu tô mostrando Mostrar conteúdo em media XMB Detectar título de um jogo Em imagens ISO Sim Deixa sim, tá? Ocultar disco BDROM Na lista de jogos Não Limpar registratividade Sim Formato de teoria Que você escolhe em sua preferência Definir botões X É confirmar Exatamente Deixa sim Moda de exibição padrão Deixa aqui desativado Travar modo de exibição Desativado Definir fundo Você escolhe aí Definir show time É default Aparência de fundo Que você escolhe O que você quiser Entendeu? Sons do tema Eu deixo desativado Tá? Overscan Eu deixo desativado também Aparência dos nomes do título De título médio Controle de título completo Animação Ativar Modificação de pôster de capa Automático Barra de progresso sim Tempo de inatividade Galera Aqui é uma parte bem importante Você colocar em desativar Deixa desativado Protetor de tela Eu deixo desativado também E desligamento automático Do sistema Deixa em desativar Por que deixar em desativar? Porque galera Tipo Eu nunca vi meu console Desligar por causa Do multiman Certo? Mas Caso isso daqui aconteça Por exemplo Deixa em uma hora Certo? E o jogo que está passando Ali por exemplo É um FC Um disputa de 3 Que são 35 gigas E demora mais de uma hora Para passar Por exemplo Vai depender do seu Wi-Fi Da sua conexão com o console Se ele demorar mais Que uma hora Ia acontecer Do seu console desligar Você vai perder Tudo o seu progresso Certo? Então Deixa desativado isso aqui Para ele não desligar o console Você vai e desliga manualmente Quando terminar Certo? É o mais garantido Sensor de movimento Deixa desativado Não sei o que você Queira utilizar aí Luz do LED do dongle Não mexe Aqui nessa parte Região do filme Blu-ray Padrão Deixa tudo padrão aqui Daqui para baixo Pode deixar tudo padrão Não precisa alterar nada Uma coisa que você pode fazer É mostrar dados Da temperatura Eu vou deixar ativado Vejam que lá em cima Apareceu agora A CPU Está um pouquinho alto Porque está em syscom Eu não modifiquei ali Partição em cache Deixa ativado Reiniciar o USB Deixa ativado E permitir acesso Barra dev flash Deixa ativado Também é muito importante Você deixar ativado Beleza? Deixou ativado Perfeito A aba de configurações A gente já mexeu E é o que a gente Precisa saber E agora vamos aqui A aba lateral Para você ver fotos E tudo mais Aqui para você ver músicas Certo? Aqui para você ver vídeos Tem o showtime Que é como se fosse Um movie É praticamente um movie Para você mexer Aqui Aqui tem os jogos ISO Formato pasta Por exemplo Fórmula 1 Meu é PKG Se você for na quadrada Você tem as opções Aqui de copiar Excluir Renomear Atualizar Testar Permissões Se tiver dado algum erro Na hora de entrar Você pode marcar essas opções Aqui do lado Início direto Interno Você pode ir fazendo os testes Galera Para que serve o Multima? Estava comentando com vocês Isso na hora que estava entrando Galera O Multima serve Para você ativar Por exemplo FTP Fazer envio de arquivos Via FTP Ele serve Principalmente Para você jogar jogos ISO E formato pasta Porque se você não tiver O Multima Ou Webman Você não consegue jogar Esses jogos Então você precisa ter Um dos dois Ou pode ter os dois Eu no meu caso Tenho os dois Que eu acho O Multima muito importante Na aba de gerenciador De arquivos E o Webman Eu acho muito interessante Porque ele fica lá Na XMB do console Certo? Então Para você jogar jogos ISO E formato pasta Você pode emular Também vários jogos Como o de Playstation 1 Playstation 2 PSP Como vocês podem ver aqui Temos todos aqui Você tem a aba aqui De rede Onde você pode baixar temas Pode baixar Várias homebrews Que tem aqui também Disponível Para você baixar RetroArch E tudo mais E também Você que gosta De colocar mod menu Principalmente GTA San Andreas GTA San... É GTA qualquer jogo GTA 5 O Coffee Dutch O que você quiser Tipo A maioria das vezes Você precisa do Multima Por questão do gerenciador De arquivos Para fazer a cópia Dos arquivos Então Tipo A gente que mexe Com loja A gente facilita Bastante para você A gente cria um PKG De rede de relacionamento Você vai lá Instala e pronto Tá feito Mas se você quer Instalar manualmente E tal Você precisa do Multima Por questão disso daqui Vamos aqui na aba Final Onde tem opção Utilizar Temos aqui Gerenciador de arquivos Que é isso aqui Que você vai fazer tudo Praticamente Temos recarregar Instalar PKG Temas Aqui para você mudar O tema do Multima Temos várias coisinhas Aqui Reiniciar o console Sair do Multima Reiniciar o Multima Mudar Restart o Multima Em Standard CFW Mod Então Tem várias coisas aqui Mas isso aqui Não é importante O mais importante É isso aqui Gerenciador de arquivos Aqui você clicou uma vez Você será direcionado Para essa pasta aqui E aqui você vai ter acesso Total Total mesmo Ao seu Multima Tá Ao seu Ao O root Do seu console Digamos assim Aqui você vai vir Em PS3 root Você vai ter várias coisas aqui Como a gente sempre mexe Tipo Vai instalar o mod menu No GTA Vai entrar aqui Em DevDriver HDD0 Vai lá Vai procurar o seu GTA Por exemplo Aqui ó Em Games Por exemplo Eu tenho aqui GTA 5 Blast 018 07 E aqui você vai fazer A instalação Do mod menu Entendeu? Então É para isso que serve Principalmente O Multima Por questão De gerenciador de arquivos E para você poder Emular os jogos Tá Então Eu recomendo Que vocês instalem Essa versão aqui É incrível Ela não dá problema Não dá nada E é como eu falei Para vocês Jogos O principal dela É o gerenciador de arquivos Para você instalar Os arquivos Instalar os arquivos De modificações Pets E tudo mais Fazer testes Tá E Por exemplo Vou dar um outro exemplo Aqui Se você quer mudar Icones Do seu console Vem para S3 root DevBlind Você vem aqui Vsh Por exemplo Exerce Aqui é só um exemplo Explore Icon E aqui vai ter vários Icones aí Que você pode Escolher qual Que você quer mudar Lembrando Você vai precisar Copiar esse nome Que está aqui Por exemplo Folder Play Você copia esse nome Acha uma imagem Em PNG Que você queira E altera A imagem Tem que manter O mesmo nome E você vai poder Modificar Tudo isso daqui Do seu console Todos esses ícones Aqui por exemplo O que eu mais modifico É o do firmware Tools Aqui Dá para você modificar Todos esses ícones Galera E eu vou trazer um vídeo Dessas aí para vocês Então o último Ele serve para várias coisas Várias coisas Mas o principal Como eu já falei É questão dos jogos ISO e pasta Por exemplo Aqui O que você vai fazer Vamos achar um jogo Aqui por exemplo Vamos pegar aqui Marvel Ultimate Alliance E a galera procura bastante Esse daqui É formato pasta Quando é ISO Ele aparece Aparece aqui HDD ISO Beleza Então Ultimate Alliance Eu vou dar um PS Só para vocês terem certeza Vejam aqui Que eu não tenho Esse jogo Na minha XMB Esse jogo aqui Eu não tenho Vejam só Os únicos jogos Que eu tenho Na minha XMB É o Capitão Comando Crash PS022 GTA V Journey E WWE Só Só isso que eu tenho Beleza Então eu vou dar um Emular aqui Vamos aqui Marvel Ultimate Alliance É normal Ele vai sair do Multiman Você vai clicar sobre ele E aí você vai poder jogar Seu jogo ISO Seu jogo Formato pasta Tranquilamente Vocês viram Como é simples De instalar o Multiman Ele é muito importante Ele funciona muito bem Vai suprir Muitas suas necessidades E muitas coisas E veja Você voltou ali Para a XMB Tá Matos Mas cadê o jogo Reparem aqui Ele gerou um disco Marvel Ultimate Alliance E agora é só você jogar O seu jogo Tranquilamente Sem erro nenhum Beleza Galera O vídeo de hoje Era isso Queria mostrar para vocês Que não tem Quem está começando Por exemplo No Playstation 3 Bloqueado Ou até mesmo Você que já tem Um bom tempo Mas nunca instalou O Multiman Nunca se importou Em saber Para que ele serve Como que ele é E é isso aí Ele serve para tudo isso Que eu falei Funciona Perfeitamente Não trava nem nada Esse arquivo Que eu vou deixar disponível Para vocês baixarem No primeiro comentário fixado Serve para RAM e CFW Não precisa de fixo Nem nada É só vocês baixarem Instalarem como eu fiz no vídeo Fazer as configurações Que eu fiz no vídeo Vocês tem que fazer Deixa daquele jeitinho Que vai ficar Filé E é isso galera Ele vai funcionar Tudo para isso Para você Enverar os arquivos VFTP Para você emular jogos ISO Formato pasta Play 1 Play 2 Que for em ISO Beam Tudo Vai funcionar Perfeitamente Beleza Então se você ainda Não tem Instale já Você não vai se arrepender Uma ferramenta incrível Que não pode faltar No seu Playstation 3 É ela E o Webman O Webman Eu vou trazer um vídeo Mais completo sobre ele Mas aqui o Webman Ele já tem Muita configuração Que a galera quer saber O porquê que serve E eu tenho que Trazer um videozinho Para vocês O Webman Ele já serve mais Também para Configurações de cooler Vejam aqui o Webman Como eu falei para vocês Os jogos Easy pasta Tudo aqui também Tudo bonitinho aqui Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que se gostou Já deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos E não esquece de ativar O sininho de notificações Para ficar ligado Nas novidades do canal Beleza? Então um abraço a todos aí Qualquer dúvida Deixa nos comentários Quem puder Por favor Me segue lá no Instagram Já estou com Nós estamos com quase Mil seguidores lá Muito obrigado também A todos que estão Seguindo a gente lá Mas nos segue lá Dá uma força Já estamos com 21 mil pessoas Aqui no YouTube Então a gente Eu acho que a gente consegue Chegar pelo menos Umas 10 mil pessoas Lá no Instagram O que vocês acham? Me segue lá Arroba MaxPlayGames Vai estar passando aqui na tela Então é isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo